Oi, eu sou o Douglas Vitaugy e eu sou o Felipe. Hoje a gente vai fazer o quarto vídeo de... Não. Oi, eu sou o Douglas Vitaugy e eu sou o Felipe. Hoje a gente vai fazer o último bolo em comemoração aniversário do canal. E o tema de hoje é Harry Potter. Se você quiser ver todos os vídeos de Harry que a gente já fez no canal, aqui cima vai ter um card com a playlist completa. Todo mundo que já leu os livros ou viu os filmes de Harry Potter, teve vontade de beber cerveja amanteigada. E a gente já fez uma versão da bebida aqui no canal. Se você não viu essa receita, clica no card aqui em cima para ir para o vídeo. E é baseado nessa bebida famosa no mundo bruxo que o bolo de hoje é inspirado. Para a cobertura e para o recheio do bolo, a gente vai precisar da base da cerveja amanteigada. Em uma panela, a gente vai colocar uma xícara de açúcar mascavo e duas colheres de sopa de água. Mistura muito bem e leva a panela para o fogo. Depois disso você não mexe mais. Quando a mistura levantar a fervura, você conta 5 minutos. Nesse ponto o açúcar já vai ter caramelizado e você pode adicionar 500 gramas de creme de leite fresco. Deixe essa mistura levantar a fervura de novo. Use uma panela alta porque quando você adiciona o creme de leite, a mistura pode subir. Depois disso você adiciona uma pitada de sal e 50 gramas de manteiga. Quando a manteiga estiver dissolvida por completo, você pode desligar o fogo e adicionar duas colheres de sopa de essência de baunilha. Despeje a mistura quente em cima de 1 kg de chocolate branco picado e espera mais ou menos 5 minutos para o chocolate derreter. Mistura bem e se não tiver derretido, você pode esperar mais um pouco ou passar essa mistura por uma peneira. Coloque um plástico filme em contato com o ganache e leva para a geladeira enquanto a gente prepara o bolo. Para a massa do bolo, a gente bateu 200 gramas de manteiga sem sal com 2 xícaras de açúcar. Bate até que essa mistura fique branca e aerada e aí a gente começa a adicionar os ovos 2 por vez. No total, vão ser 4 ovos. Junto dos ovos, você pode adicionar 1 colher de sopa de baunilha. Bate até que essa mistura fique bem aerada e aí a gente vai começar a adicionar a farinha e o leite. No total, vão ser 2 xícaras e meias de farinha de trigo que a gente vai peneirar antes de colocar na massa e 1 xícara de leite. A gente vai intercalar os dois, dividindo a farinha em 3 partes e o leite em 2. Começa e termina adicionando a farinha. Assim que os ingredientes estiverem incorporados, a gente vai juntar meia colher de chá de sal e uma colher de sopa de fermento químico. Mistura mais um pouco e divide essa mistura em duas formas redondas de 15 centímetros. Na nossa forma, a gente colocou um disco de papel manteiga no fundo, para ficar mais fácil de desenformar. Leva para o forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 45 minutos. Como a gente queria um bolo bem alto, a gente fez mais meia receita da massa. Se você tiver 3 formas do mesmo tamanho, você pode fazer tudo de uma vez e já dividir nas 3. Depois que o bolo esfriou, a gente cortou o topo e a base deles e dividiu cada bolo em duas camadas. Se você quiser saber o que você pode fazer com o topo de cada bolo, no próximo vídeo de Harry Potter a gente vai ensinar. Se o vídeo já tiver saído, o card vai estar aqui em cima. Depois disso, a gente tira o recheio da geladeira e bate com uma batedeira para ele ficar mais aerado. A gente vai fazer a montagem do bolo nas assadeiras. A gente resolveu fazer em duas partes para montar o bolo depois. Coloca a primeira camada do bolo e molha com uma calda. A nossa, a gente usou uma xícara de leite para uma colher de sopa de essência de baunilha. Mas você pode substituir para a calda que você costuma utilizar. Depois disso, a gente coloca uma camada de recheio. Aí a gente coloca mais uma camada de bolo, umedece, coloca o recheio e coloca mais uma camada de bolo. E leva para a geladeira para deixar ele firme. Repete o processo na outra assadeira. Separa a metade do ganache que sobrou para a decoração. E na outra metade, a gente vai misturar chocolate meio amargo derretido. A quantidade vai variar de acordo com o que sobrou do seu ganache. No nosso caso, a gente usou 100 gramas do chocolate meio amargo. Vai colocando esse chocolate aos poucos até atingir a cor da cerveja amanteigada. Para a montagem, a gente coloca um pouco de ganache na travessa que a gente vai servir e o primeiro bolo. Sempre que você fizer um bolo muito alto, você precisa colocar a estrutura para ele não desmoronar. Então, depois da primeira camada, a gente colocou 5 palitos de churrasco, um pouco da ganache e um disco de papelão. Depois disso, a gente prende o outro bolo em cima com mais um pouco de ganache. Então, vamos lá. Para a decoração, a gente vai cobrir 3 quartos da caneca com a ganache escura. O restante a gente completa com a ganache clara. Com uma espátula, a gente vai alisar o bolo. Você pode repetir esse processo até ficar satisfeito com a cobertura do bolo. Na parte de cima, a gente coloca a ganache clara, mas não precisa alisar porque ele tem que ficar com uma aparência de espuma. A gente preferiu também colocar um pouco de espuma escorrendo pela lateral do bolo. Para terminar a decoração, a gente fez o logo da cerveja manteigada com pasta americana. A gente já ensinou esse processo em outros vídeos e o card vai estar aqui em cima. A gente fez ele um dia antes e deixou secando na lateral da assadeira que a gente fez o bolo. E para o bolo ficar com uma cara de caneca, a gente fez uma alça também com pasta americana. A gente colocou palitos de churrasco para fixar a alça no bolo. O ideal é você fazer essa alça uns dois dias antes de montar o bolo para que ela endureça bem. E esse foi o nosso bolo inspirado. na cerveja manteigada. Se você gostou do vídeo, dá like embaixo, compartilha nas redes sociais e não esquece de se inscrever no canal, caso ainda seja inscrito. Se você quiser ver os outros bolos que a gente já fez no canal, aqui em cima vai ter um card. E se você quiser ver alguma outra receita geek por aqui, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você fizer esse bolo, tira uma foto, posta no Instagram e marca a gente para a gente ver. E se você quiser mais receitas inspiradas na cerveja manteigada, deixa embaixo nos comentários. A gente se vê na próxima. Tchau! Ficou bom? Ficou. Ficou melhor do que eu esperava. Eu nem esperava, eu estava com uma cara de cu. Achei que a gente ia errar mil vezes.